Quer dizer, agora vai voltar tudo como era mesmo, após movimentar a cidade como, embora, como sempre foi movimentado. O cara está lixo aqui, se rabo está pernice, deu um sorriso, eu vi que estava tudo bem, eu preso no discurso, tipo um recluso, por causa das divisas, diz que nem pouco curso tem. Deu família, aqui com o campeão, olha lá como é que um gasta, olha lá como é que um gasta, chamaram uma cena rápida, um gasta tranquilo, fazer uma cena rápida, uma via rápida, rápida. Encontrei aqui um bom amigo de infância na fila, onde é que está, já está? Onde é que vai? Passei o gasta, reclamaram por passar pela frente, cuidado. Já, família, vamos aqui, conversa de barbeiro, vamos aqui a falar, a atualizar, barba shop talk, como é que a social media veio lixar esses feios? Já, lá se foi o tempo em que pagavas a rádio e a TV, agora tens mesmo que ter qualidade, YouTube, YouTube é a nova rádio. Acabou com o link, acabou com o link, por isso ou fez, pare lá de reclamar e trabalhem mais, aneta aí para toda a gente, consistência, metam no YouTube. Quais sabe, quantos filhos? Com a facilidade que vocês têm em chorar, vocês não deviam ser músicos, deviam ser atores. Quantos filhos nos últimos 24 meses? Atores, pá, novela. E quando os filhos no carro pedem para pôr emoção, assim, dizem o quê? Pai não pode pôr, por quê? Pai não pode pôr, por quê? Obrigado.